A importância é que a Rosana Vale é uma peça fundamental como deputada federal, representando nossa região, nosso estado. Hoje a Michele faz a diferença, o nome Bolsonaro, a transição, o trabalho feito por ela. Como primeira-dama, nosso país foi muito importante. Então esse evento hoje é gratificante, em termos de São Paulo hoje, fortalecendo a nossa legenda do Partido Liberal. Então estamos felizes, contentes e com certeza, para muita diferença, que a mulher é forte, ela é persistente e a mulher faz a diferença. E o PR vai fortalecer cada vez mais ainda com a presença forte e maciça da mulher. É isso aí, Santander.